A gente fala agora sobre exportação, gente. De janeiro a setembro de 2024, Três Lagoas se consolidou como o maior exportador de Mato Grosso do Sul, sendo responsável por 25,2% de todas as exportações aqui do estado, que somaram mais de 7 bilhões de dólares. Durante esse período, Três Lagoas exportou mais de 1 bilhão e 900 milhões de dólares, o equivalente a mais de 11 bilhões de reais. Esse desempenho é impulsionado por três grandes unidades de celulose instaladas no município, duas da Suzano e uma da Eldorado Brasil. Bem, Ana, as exportações em Três Lagoas, por mais um ano consecutivo, elas têm tido uma performance muito boa. A gente observa que no ano de 2023, Três Lagoas fechou o ano com cerca de 1,7 bilhão de dólares em receitas de exportação. No ano de 2024, até o mês de setembro, fechamento do terceiro trimestre, nós já superamos em 9% a receita de exportações do ano passado. Já estamos, portanto, aí na casa de 1,7 bilhão de dólares em exportação aqui no município. A celulose segue como carro-chefe das exportações do município, representando 22,7% do total de produtos exportados. O segundo produto mais exportado de Três Lagoas é processado aqui na Cargill. O óleo da soja, o farelo, são produtos que também vão para exportação, embora o município não tenha plantio de soja, como na região de Dourados. Bem, a gente pode citar dois produtos que são o carro-chefe das exportações do município, né? Que é a questão da celulose e a questão da soja esmagada. O farelo de soja, que é um resíduo sólido oriundo da extração do óleo vegetal. Então, esses são os dois produtos hoje que são o carro-chefe juntos aí. Eles representam mais de 90% do que é exportado aqui. Então, a gente tem também uma pequena parcela que é representada pelo papel, né? O papel industrializado aqui na cidade, mas ele representa cerca de 1% somente, né? Então, essa produção atende, digamos, mais o mercado interno do que o mercado internacional, mas também gera uma receita de exportação a partir dele. Se a gente analisar o estado de Mato Grosso do Sul em si, a gente tem na região sul, na região de Dourados, né? Uma produção muito grande de soja destinada também ao mercado internacional, tendo a China como principal comprador, né? E a gente tem, então, a soja, a granel, o grão em si, né? Essa comode e temos também o processo de industrialização, a extração do óleo. E aí a gente tem um subproduto dessa extração, que é justamente a soja esmagada, o farelo de soja, que é exportado em grande volume para a produção de ração animal. Então, especialmente na Europa, eles compram muito esse subproduto da indústria de óleo vegetal para a produção de ração animal. A liderança de Três Lagoas é seguida por Dourados, que exportou 9% no período, Campo Grande, que exportou 4,8% e Antônio João, que exportou 4,1%. No panorama geral de Mato Grosso do Sul, a soja mantém o posto de principal produto exportado, somando mais de 2 bilhões e 700 milhões de dólares, o que corresponde a 34,8% do valor total exportado. Em seguida, a celulose ocupa o segundo lugar, com exportações que somaram mais de 1 bilhão e 77 milhões de dólares, um crescimento de 62,8% em relação ao ano anterior. O administrador da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, Frank Moraes, explica o que os números refletem para a economia de Três Lagoas. Sem dúvida nenhuma, quando a gente olha a economia em torno desses números, gerados pela exportação, a gente observa que tem uma série de fatores que são decorrentes dessa atividade. Então, a gente tem a indústria, a gente tem diversas empresas que participam dessa cadeia produtiva, a gente tem a geração de emprego, a gente tem as divisas que são geradas a partir do imposto de exportação que é recolhido. Embora o governo dê uma série de benefícios, de incentivos fiscais para a atividade exportadora, então você tem aí, por exemplo, a atividade exportadora, ela não recolhe ICMS, ela não paga IPI, ela não recolhe PIS, COFINS, uma série de impostos aí são isentados. Por outro lado, você tem o recolhimento do chamado imposto de exportação. Então, o que acontece? A partir do advento da lei Candir, o governo federal faz um rebalanceamento, um repasse aos governos estaduais para suprir essa, digamos, essa perda de arrecadação. Então, a gente tem com isso recursos, divisas que chegam aos cofres públicos oriundo dessa atividade. Frank destaca que a celulose não é utilizada apenas para o papel, mas o produto pode ser utilizado também na fabricação de outros produtos. Inclusive, quando a gente analisa a economia local, a atividade industrial por esse prisma, a gente observa que há um espaço bastante grande ainda de oportunidades para a industrialização, para o avanço da atividade industrial e aquela atividade industrial com vocação de exportação. Para você ter uma ideia, a celulose, quando a gente fala em celulose, ela pode ser considerada o que a gente chama de commodity. O que é uma commodity? É um produto com uma especificação padronizada internacionalmente, ela tem uma precificação internacional. Então, ou seja, a celulose de polpa branqueada que a gente produz aqui nas nossas indústrias é a mesma produzida em qualquer lugar do mundo. Então, isso faz dela um produto padronizado em nível global. Só que ela é uma matéria-prima. Então, a gente observa que, a partir daí, uma série de indústrias utilizam a celulose como matéria-prima. Por exemplo, a indústria de papel. Mas não é só ela. Se a gente observar, a gente vai constatar que diversas outras indústrias podem fabricar produtos diversos a partir da celulose. Como, por exemplo, a indústria de plástico, a indústria farmacêutica, com curativos, fraldas, a indústria biomédica, que também desenvolve membranas, pele artificial. E por aí, a gente tem uma série de outras indústrias, passando pela indústria da construção civil, a indústria automobilística, com fibras de vidro, uma série de outros produtos industrializados que têm na celulose a sua principal matéria-prima. Mesmo com o funcionamento da fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo e com a previsão de outras unidades de celulose em construção e depois em operação em outros municípios do estado, acredita que Três Lagoas seguirá liderando o ranking das exportações em Mato Grosso do Sul. Eu acredito que Três Lagoas vai se manter nessa liderança. Hoje ela já está consolidada. Mas com a chegada da indústria de Ribas do Rio Pardo, a gente já começa a observar os primeiros números acontecendo no ano de 2024 e futuramente a indústria de celulose de inocência. Mas toda a região, se a gente considerar, o território da Costa Leste sai ganhando, porque essa atividade está sendo feita aqui. Então, as empresas estão sendo abertas aqui para esses fins, os empregos estão sendo gerados aqui. Então, para além de uma certa competição, há mais um arranjo de cooperação, se a gente observar isso regionalmente falando. Então, as vantagens são inúmeras. Eu acredito que Três Lagoas tem tudo para continuar nessa liderança, avançando cada vez mais, tanto na industrialização quanto na exportação.